Legal, estamos de volta com o nosso Antenados na Geral. Hoje, sexta-feira, tem um Antenados mais específico, assim. Ele faz com que as perguntas que vocês nos passem, fruto do zap zap aí que você manda a tua pergunta, a gente de uma forma muito dinâmica, traz aqui para o programa para os nossos debatedores. Essa aqui eu acho que é uma pergunta que eu estava pilotando esse programa, eu gosto muito desse assunto. Ótimo debate, como eu aprendo com vocês? Como devemos orar, pedir ou dizer, seja feita a sua vontade? Isso é fruto de uma pergunta de um livro que eu acabei de ler há uns três semanas, que a gente estava conversando, que é um livro do Otmani, que é a oração quando a terra governa o céu. E ele fala que esse negócio de seja feita a tua vontade é muito lavar as mãos. Quando Jesus orava por milagres, especificamente por milagres, ele falava, seja feita a sua vontade. A vontade de Deus é que haja cura. Algumas vezes, né, como o profeta Ezequiel, ele coloca, Deus fala para ele assim, poderão reviver esses vales de ossos, né, sequíssimos? Aí ele dá uma resposta assim, tu sabes. Algumas vezes, né, nós usamos expressões como essa, que seja feita a tua vontade, que é até uma, é algo nobre, né, aparentemente é uma colocação, né, se colocando debaixo da soberania de Deus. Mas algumas vezes isso aí é um pouco covardia, né, usamos às vezes como o próprio profeta Ezequiel, ele vai mostrar o seguinte, né, tu sabes, não é bem querendo dizer que Deus é soberano, é querendo dizer assim, bom, eu não quero fazer nada, né, e aí Deus fala assim, tu profetiza. Na verdade, Deus está querendo uma ação do profeta Ezequiel, tá, eu não estou querendo falar aqui de manipulação, mas o ser humano, ele pode orar, né, ele pode, tem a parte dele, né, o tirar a pedra, o profetizar, e você não pode ser totalmente passivo o tempo todo e dar a desculpa que Deus é soberano. Deus quer que você ore, a Bíblia vai dizer, né, que você pode pedir, pedir, pedir e dar-se-vos-á, né, então é uma parte nossa que nós temos que fazer. Mas só uma rapidinha, é que se eu conheço a vontade de Deus acerca de algo, ela está claramente revelada nas Escrituras, eu não preciso dizer, seja feita a tua vontade, eu já sei qual é a vontade de Deus, né, aliás, se for a tua vontade, mas se eu desconheço, eu acho que eu devo dizer, tá lá em 1ª de João, tudo que pedir de acordo com a vontade de Deus, ele atenderá, então a vontade de Deus entra nessa equação? Sim. Então, por exemplo, eu estou entre duas pessoas com quem eu devo me casar, e aí, senhor, qual é a tua vontade? Eu não posso simplesmente chegar arbitrariamente, não, eu quero ela e não abro mão dela, e se a vontade de Deus é a outra? Agora, no que tange as promessas de Deus, a vontade de Deus está ali revelada, não há o que se discutir. Quando a gente fala de cura, não é a vontade de Deus, por exemplo, curar? Não, sim, é a vontade de Deus, mas não chega a ser um pecado, por exemplo, quando o leproso diz, eu sei que se quiseres, tu podes me curar. Jesus não o repreendeu por causa disso, Jesus simplesmente disse, eu quero, e o curou. Então, eu não acho legal simplesmente censurar as pessoas por inserirem na oração essa palavra se for a tua vontade, porque nem sempre isso denota a incredulidade. Às vezes, sim, aí cabe a Deus julgar, Deus conhece o coração das pessoas, mas às vezes a pessoa simplesmente desconhece, senhor, é a tua vontade? Não é. Agora, em se tratando de cura, está na palavra? É promessa de Deus? Então, é a vontade de Deus, eu tenho que estar certo disso. O bispo, agora só uma coisa, muitas das vezes a pessoa vai orar por um canceroso, né, em estado ali terminal, aí ele coloca essa parte, se for da tua vontade, e às vezes ele vai orar por alguém que está com uma dor de cabeça, mas que vai morrer, porque aquilo ali ele não sabe, é uma neurisma, aí ele não coloca que seja feita a tua vontade. Parece que tem muito um lado, às vezes, não estou dizendo, a colocação é correta, que seja feita. Mas, infelizmente, a maneira como o ser humano administra isso é pelos olhos humanos. Eu acho que isso se resolve em João 15. Se vós estivereis em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo. Então, mas por quê? É um cheque em branco que Deus está nos dando? Não. É igual, por exemplo, se você tem acesso à minha conta, você sabe o quanto eu tenho lá, você jamais, e eu te dou um cheque em branco, você jamais vai colocar ali um número discrepante com aquilo que tem na minha conta. Então, se eu conheço a palavra, a palavra está em mim, eu sei o que a palavra diz, logo eu conheço a vontade de Deus. Eu não vou pedir nada que esteja distoante daquilo que a palavra de Deus diz. Contudo, eu já orei por várias ovelhas para cura e elas faleceram. E aí? Ou seja, também tem esse contexto, mais importante do que a expressão seja feita à vontade, é uma linha tênua, é o coração. Porque eu posso falar, tipo, me esquivando da minha autoridade espiritual, da minha fé, que o Senhor quer de mim para orar, como também o meu coração pode estar realmente na dependência dele. porque eu ori várias ovelhas e o Senhor não a curou e a levou enferma, né? Então, quer dizer, então, Deus não quis curar e por que não curou? Agora, Deus tem o direito de dizer não, né? Então, você vê, ele disse não, eu vou dizer mais, a nossa salvação, ela dependeu de um não. Se Deus não tivesse dito não a Jesus, nós estaríamos todos perdidos. Então, às vezes, um não de Deus agora vai doer, mas significa, a médio e longo prazo, algo muito maior, muito mais importante. Soberania de Deus, gente. Então, de fato, essa expressão é válida, desde que não seja uma omissão de fé daquele que ora. Tem uma outra pergunta que eu acho que é incrível que está indo para uma temática de oração, assim, bacana. Jesus, quando está ensinando a orar, ele não está dizendo as palavras que devem ser ditas. Ele estava orando ao Pai e mostrando como se relacionar com Deus. Acho que tem a ver com a oração do Pai Nosso, né? A paz do Senhor. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Fátima Borsfield. Tenho 56 anos, moro em Campo Grande, Rio de Janeiro, mas um canal de bênção para o povo evangélico e quem não é poder receber a semente. Amém. Legal. Vamos lá. Outra pergunta aqui. Boa noite. Estou mandando um forte abraço para o Mano Lincoln Lira e para todos. Que Deus abençoe a todos. Deus abençoe. Obrigado pelo carinho. A audiência é muito boa. É, legal. Prefixo 92, final 84, 11. Por que o Adventista e os testemunhos de Jeová falam que não temos espírito? Eles não acreditam que quando morremos, nosso espírito volta para Deus. O apóstolo fala em Filipenses 1, 23, que ele tinha o desejo de partir e estar com Cristo. O apóstolo Paulo, Filipenses 1, 23. Alguém conhece esse assunto? Não, mas está questionando a trindade? É, é. É, a gente questiona a trindade. É, a dicotomia. Não, a dicotomia. Não, a dicotomia existe. Claro que existe, mas se alguém não crê, o que os Adventistas defendem é o tal sono da alma, né? Então, a pessoa, na verdade, ela teria um estado intermediário em que ela estaria dormindo e só acordaria lá no juízo, na volta de Jesus, que seja. Então, desse contexto. Assim, particularmente, eu não acredito nem em sono da alma e nem acredito em estado intermediário. Não acredito que a gente vá para lugar nenhum ficar esperando a volta de Jesus. Por quê? Porque a gente sai do contexto temporal e fora desta, que eu chamo de cronosfera, né? A esfera cronológica, não existe tempo. Se não existe tempo, não existe intervalo. Então, eu creio que deixando este mundo, é como se entrássemos numa máquina do tempo e fôssemos remitidos diretamente para o dia do Senhor. É fechar os olhos aqui e abri-los. É o cairós. Eu chamo de cairosfera, que é a esfera atemporal. Então, o juízo se dará nessa esfera. Você já imaginou quantos bilhões já viveram nessa terra? Isso. Imagine, ter que esperar na fila, qual vai ser a sua senha para ser julgado? A gente ia durar uma eternidade esperando o juízo. Mas vai acontecer na esfera kairosférica, quer dizer, fora do tempo e do espaço. Por isso que lá em Apocalipse diz que o céu foge, a terra foge diante do trono branco. Quer dizer, não tem espaço. Se não tem espaço, não tem tempo. Então, em frações e segundo, instantaneamente, você parte daqui e já recebe de Deus, você já sabe qual é o seu, como diz, o seu veredito imediatamente. Bem, isso aí é a minha forma de acreditar. É, mas olha só, o apóstolo Paulo, ele vai dizer que morrer, ele entende que é melhor. Por quê? É lucro. É, eu estarei com Cristo. Ou seja, se Paulo tivesse a ideia de que ele fosse entrar num sono, ele não ia dizer que morrer era melhor. Então, ele entendia que estaria com Cristo. Assim como aquele ladrão, também Jesus disse para ele, hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Então, essa ideia de sono, e até chegam a falar de extinção do Espírito. Eles acreditam também em que, não acreditam no inferno eterno. E Jesus mostra que realmente, tanto o céu como o inferno é eterno. Não existe essa coisa de acabar realmente com o Espírito, alma. O Espírito foi feito para a eternidade. Tem uma outra pergunta aqui, que diz assim, uma pergunta, a pessoa não batizada nas águas pode ser impedida de ceiar na igreja? Boa, boa. Isso é boa demais. Parece simplesinho assim, mas... Isso é boa para bicho, né? Isso é boa para bicho, que é o nosso líder. Nosso bicho é líder, né? Não, ele não fala para ele. Olha, sinceramente, não há na Bíblia nada que diga que somente pessoas batizadas poderiam participar da ceia. Não há. Isso é uma inferência, uma construção histórica, que eu acho até que é digna, que a gente deve considerar. Mas cada igreja adota um costume diferente. Na reina, a gente não proíbe. Só que como pastor, como líder, eu me vejo na obrigação de aconselhar. Olha, se você não é batizado ainda, que é o meu conselho, espere o batismo. Depois do batismo, participe da ceia. Eu não estou te impedindo. Porque o que Jesus diz? Cada um deve julgar a si mesmo e então coma ou deixe de comer. Então, eu não sou árbitro. Eu não me vejo com competência de tomar a ceia das mãos de ninguém. Mas eu sempre explico. Eu, no seu lugar, eu esperava o batismo. E até hoje, as pessoas preferem atender a minha solicitação e esperar o batismo. O critério que eu uso também por conta da maturidade. A gente, ao longo do tempo, a gente vai vendo a dificuldade das pessoas se aliançarem de fato com Deus. E para ela não correr perigo. Porque aquele que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação. E ela amadureceria. Se falar da seriedade do que é a ceia. Conteúdo. Então, isso aí ajuda mesmo. Então, é bênção. É. Rapaz, é cada um. Vocês vivem agora de pergunta, né? Rapaz, gostaria que vocês fizessem um tema, um programa, né? Sobre vestimenta do crente. Aline, de Manaus. Isso aí é outro mega debate. Vestimento ainda é um problema no nosso meio, né? Agora, é interessante que a Bíblia, ela não dá um modelo de uma roupa, né? Que não pode usar calça, a mulher. Mas a Bíblia fala sobre os frutos da carne, né? E um deles é a sensualidade. Uma coisa que deve se prestar bem atenção é até que ponto a roupa, né? Que a mulher, o homem, está usando, ela não está ali querendo provocar libido, né? Libido nas pessoas. E não é só com respeito à igreja, né? Eu acho que um crente, de verdade, uma mulher crente, um homem crente, ele não tem que usar o seu corpo como um instrumento, né? Para provocar, né? Libido nas pessoas, para que venha chamar a atenção para o seu corpo. E, infelizmente, né? Nos dias atuais, agora está chegando o verão. É. E a gente percebe que isso aí, né? Rio de Janeiro, então. E muitas das vezes a pessoa tem dois guarda-roupas, né? O da igreja e o de shopping. Aí você se depara com a ovelha no shopping e dá vergonha. Dá vontade de descer a escada correndo. Por quê? E, infelizmente, você sabia que tem pessoas que usam roupas, né? Tão decotadas, que até num diálogo, né? Você tem que estar olhando muito assim. Na testa. Na testa. Porque você se sente desconfortável. Sabe? Se sente, não é... Fica uma coisa que fica desconfortável. Isso também é muito cultural, né? Eu soube de um casal, contando aqui rapidinho, que foi ministrar numa tribo na África. Cultural, desculpa, acrescenta. Cultural e histórico, né? É. Porque se as pessoas conhecerem a história da igreja, tem coisas no Brasil, por exemplo, que já mudaram e voltaram, né? É. Teve um tempo que era de chapéu. Agora, hoje, é sem chapéu. Quer dizer, antes você sem chapéu não entrava. Hoje, se você botar um boné ou um chapéu, você não entra. Quer dizer, é muito engraçado. Mas diz que, quando esse casal chegou na tribo, as mulheres todas andavam com os seios desnudos. E o missionário se sentiu muito incomodado com os olhares libidinosos que os homens estavam lançando na esposa dele. Aí ele foi lá no chefe da tribo e falou, olha, me desculpe, eu vim de fora. Poxa, vim trazer o evangelho e tal. E por onde minha mulher passa, os caras ficam tudo desejando. O que é isso? A mulher de vocês, tudo nua. A minha, bem composta e tal. Aí o chefe da tribo diz, ô, missionário, aqui, o costume é outro. Aqui, a mulher que cobre os seios é prostituta. A honra da mulher está no tamanho do seio. Aí ele entendeu por que que algumas colocavam os filhos pendurados no seio, balançando como se fosse cipó. Porque quanto maior o seio, mais honra a mulher tinha. E aquela que cobria era prostituta. Por isso que os homens estavam desejando a mulher dele. Quer dizer, cada contexto tem uma ideia diferente do que a moralidade. Nós herdamos a moralidade vitoriana, da rainha Vitória na Inglaterra. Até a Renascença, o nu era entendido como uma coisa mais normal. Você chega no Vaticano, você vê várias estátuas de personagens bíblicos completamente nus. Mas por quê? Porque a nudez não era o tabu que é hoje. Então hoje você relaciona a nudez com sensualidade. Mas em algumas culturas, não é assim. Contudo, nós moramos no Brasil. Então, nós vamos respeitar a nossa cultura. Não, com certeza, com certeza. Mas realçando o que são aspectos culturais. Nós temos a nossa e devemos manter o padrão de decência. Depois você me dá a indireza, que eu vou mandar algumas ovelhas para morar lá. Vai morar lá. Eu vou para o break rapidinho. No próximo bloco, a gente vem com mais Antenados na Geral. E hoje, um formato diferente dos de sexta-feira. Antenados, perguntas e respostas. Eu volto já com mais Antenados na Geral. Antenados na Geral. Sempre uma tarde, uma madrugada, uma manhã. O dia que você estiver assistindo, o horário que você estiver assistindo. Bom conteúdo para a sua vida. Eu volto já. Eu quero mais, mais alegria. Mais, mais boas novas. Mais, mais paz de Deus pra mim.